E quando mais à frente reencontro as pessoas que conheceste lá atrás durante a viagem. Mas cuidado, não vão a algum ser traficante de armas. Quem é que eu encontro no autocarro? Depois destas peripécias todas, ok? Devia ter ido para um sítio e fui para o outro, não sei o quê. Entro no autocarro. O fulano que está no cadeirão à minha frente era um espanhol que já tinha estado comigo à vontade. Há dois meses atrás, no mesmo beliche, em Porto Madre, tínhamos saído de Porto Madre no mesmo dia. Também já te vou contar a peripécia que eu tive para chegar ao Ushuaia. E chegamos ao Ushuaia no mesmo autocarro. Depois de toda a confusão que me aconteceu pelo caminho. Em Ushuaia, combinado. Ele depois ia dali para Porto Navarino, que já é chileno, e ia fazer de barco até Porto Monte, três dias. Ainda e coacionei fazer também. Pensei, se calhar, uma experiência de ir. Depois já estava no Chile, mar. Não podes voltar à Argentina, pois os anos pelo meio não tens sequer pontos de passagem. Não iria a El Calafate, não iria a El Chalten, portanto, coisas que eu queria. E combinámos. Disse-lhe, olha, da próxima vez que a gente se encontrar, sem combinar, vamos beber umas bojecas. Então entro no autocarro, depois diz tudo, ao fim do dia, e entro e vejo, então, vamos beber umas bojecas em La Paz. E ele, para mim, olha, vamos de certeza, porque eu não tenho sequer sítio para ficar ainda. E eu disse, olha, eu também não. Porque aconteceu-me isto, isto e isto, e não sei para onde é que vamos. E lá, não te preocupes, que a gente já vai arranjar. E arranjamos. É engraçado, é encontrar os mesmos viajantes ciclicamente, não é? Essa foi uma coincidência grande, porque se passaram dois meses, a probabilidade de se encontrarem não era muito grande. Uma viagem de duas ou três semanas é muito comum encontrar-se nos mesmos sítios as mesmas pessoas, não é? Porque, oh Paulo, andas a fazer mais ou menos aquele circuito. Mas não, isto não foi o caso único. Eu viajei e depois estive até, há algum tempo, estivemos juntos em Lima, estivemos juntos em uma cidadezinha no norte, na praia, já, como é que, já não me lembro de nome. E aí já foi antes de ir embora, com um australiano, o tipo impecável, que eu conheci em Buenos Aires, há quatro meses atrás. Ou um francês, que eu conhecia em Puerto Madro. Alugámos, no fundo, uma minivan, ou não alugámos. Vais lá e dizes, ah, e alugá para mais um? Ok, inscreve-me a mim, para irmos ver a Península Valdez, as focas, os pinguins, as focas, não, os leus marinhos, os pinguins, etc. Estava em esse miúdo francês. Dois meses depois, vou a andar em São Pedro de Atacama, na tal rua principal, e cruzo-me com ele, com muito menos probabilidades. Muita distância física e muita distância temporal. É giríssimo. Estava-te a dizer. Esse espanhol, pá, era um tipo engraçadíssimo. Foi a única pessoa, melhor, ele disse-me o que é que fazia, porque eu tive também uma história muito engraçada. Perguntei a um tipo que estava no mesmo sítio que eu, ah, vamos, não sei o que, embora, eu também vou, e tal. Ah, bora almoçar, bora. Então, onde se fazem aqueles grupos de pessoas, há o casal, não sei o que. E eu, pá, era um miúdo, assim, pá, miúdo, porque teria 20 e tal anos, não teria 30, ok, eu já tinha 40. Alto e mulato, de olhos claros, tipo os Cabo Verdeanos. Portanto, é onda dos Cabo Verdeanos, muito comum, pelas influências francesas, que paravam na ilha, aquelas coisas. E ele diz, ah, sou espanhol e não sei o que, já estive na Ericeira, vou lá ao melhor hóstolo, onde eu já estive na Ericeira, não sei o que. E eu pergunto-lhe, o que é que fazes? Resposta de ele para mim, sou traficante de armas. E eu pensei, eu não lhe vou perguntar se ele está a falar sério ou se está a brincar. Não vou, não tenho nada a ver com isso, não me interessa o que é que ele faz. Aqui há uma pessoa corretíssima, e eu disse, ah, ok, fixe e tal. Tem um negócio de estar a correr bem? Não, e fiquei a pensar, nunca mais vou perguntar a alguém o que é que fazes. Quer dizer, diz, não quer dizer, eu não pergunto. E então nunca mais pergunta nada a ninguém. Ajuda o canal a crescer, partilhando este vídeo com os teus amigos.